Como é que você está morando, hein? Bem, mal, mais ou menos, com esperança de mudar para um lugar melhor ou já desesperado, vou ficar o resto da vida aqui mesmo. Olha, a gente tem uma dica muito legal para você, o condomínio residencial Sheldon. É um apartamento, assim ó, quadradinho, do jeitinho que você precisa para morar bem, com conforto, lugar tranquilo. Fica em Itaquera, um apartamento de dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, uma vaga na garagem, quadra poliesportiva, salão de festas, salão de jogos e playground. O preço é maravilhoso, né Daniel? Exato, não só o preço, como as condições de pagamento, que dá a condição de qualquer pessoa no nível médio poder comprar esse apartamento e viver com toda a condição de tranquilidade, segurança e bem-estar. Ah, o conforto aqui é muito grande. Como você disse, a vaga é uma vaga coberta, no subsolo e nós temos o sistema link de segurança, que é um sistema que dá um monitoramento de 24 horas por dia. Então, este apartamento está esperando só que você nos venha nos visitar. Porque a hora que você chegar aqui, você vai falar, puxa, era exatamente isso que eu precisava, que eu queria, o lugar está excelente, as condições de pagamento estão ótimas. Eu gravei, ele é o Daniel Orns, é o consultor e incorporador, que às vezes a gente fala isso de venda de edifício e tal, e o pessoal ainda tem certas restrições, mas a credibilidade, né? Então eu falei assim, não, eu quero essa credibilidade que eu senti quando entrei no edifício e quando ele me passou, então vamos gravar junto e passar isso para o pessoal. Não se preocupe, são três edifícios que já estão totalmente vendidos e os que nós estamos passando para você são dois edifícios que já estão em obras. Então é questão de você chegar e olhar aqui o apartamento decorado, eu tenho certeza que você vai gostar demais. O preço, gente, é bárbara, a partir de R$ 52 mil, você dá, é financiado direto com a construtora, R$ 1.000 de sinal, no contrato R$ 1.260 mais duas parcelas de R$ 1.000. E o resto você vai ter 96 meses para pagar com passadas a partir de R$ 380, que é muito menos do que o aluguel que você deve estar pagando. E o importante é que você tem prazo certo de entrega, você tem preço definido e você escolhe a sua unidade. Você sabe aonde vai morar e o que você vai ter para morar. Claro, imagina, você tem uma coisa como, né, algumas cooperativas, você não sabe que unidade vai ter, quando você vai ser sorteado. Então essas coisas a gente passa a você, confie, tem muita credibilidade, construção e incorporação. Daniel Ornos, vendas Camargo Dias. A gente está falando de um apartamento que eu tenho certeza que vai servir para você, mas você tem que aqui ver. Porque por mais que a gente tire imagem, né, Daniel, é muito difícil. Vem até aqui, Rua Ovelheiros, número 2 em Itaquera, pertíssimo do metrô Itaquera, do lado da creche do Hospital Santa Marcelina. Localização melhor e vai ser difícil de se achar. Liga para Camargo Dias, 8, 4, 3, 8, 1000, de domingo a domingo das 8, às 20 horas e vem para cá. Condomínio Residencial Chaudan, eu tenho certeza que você vai gostar. Aguardo você.